Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Uma vida sem amor Uma vida sem sentido Se você estiver comigo A vida já me derrubou A vida já me deu a mim A vida já me se mudou Eu sou então Vai ser de dor Se não me der É coragem então Eu vou ser feliz então Se não me der É coragem então Eu vou ser feliz 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 então